E aí a gente aqui é a Julia e aqui é o Daniel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Biblioteca completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente chama TANTO Essa é uma tradução feita por fãs, tá pessoal? Esse jogo foi lançado exclusivamente no Japão com o nome de Donald Duck no Mahou no Boushi Isso aí, lançado em 95, né? Esse aí está em 2016, mas não é em 2016, é em 95 Essa é a tradução do George Gear Prime Red Ele foi desenvolvido pela Epoch, que é o nome do trabalho do livro e publicado pela Epoch também Olha só que interessante Será? Talvez eu tenha escrito errado na nossa cola Deixa assim, se não for eu arrumo nos comentários Seguinte, é aniversário da Margarida, a gente precisa de 300 doletas, Julia Para poder comprar um presente bom para ela Então temos três missões diferentes para fazer A gente pode entregar jornal, a gente pode limpar a janela Ou a gente pode... não tenho noção do que é Bird Naked Fazer alguma coisa... é Kidnapped... é Kidnapped é tipo sequestra E Bird Naked... Sequestrar passarinho, será que é? Você é errado? Não, não faz não Vamos limpar a janela que é o que dá mais dinheiro Vamos lá, vamos limpar a janela Eu, quando eu era criança, eu lembro que eu tinha um primo Tá bonito do caralho Tá bonito do caralho Caramba, né mano? É mesmo que confeste total, né? Sim... eu tinha um primo que ele tinha esse jogo em japonês, né? Obviamente É um primo que eu não gostava muito e tal... mas ele volta e meia me emprestava esse jogo E eu lembro até hoje uma vez que ele pegou o meu jogo do Máscara emprestado E quando ele devolveu, ele devolveu com esse jogo Que filho da mãe, hein? Ele pegou meu Máscara emprestado e devolveu com esse jogo Máscara é difícil, mas é muito bom Tipo, é... sim, Máscara é bom Só que tipo, na época eu era criança, tava tudo em japonês, eu achava esse jogo super difícil Eu não entendia direito o game, tá ligado? Então assim, eu... eu... nossa cara, eu fiquei muito limado Eu achava o Máscara difícil pra caceta também, não vou mentir Eu sempre joguei o Máscara mal pra caramba Mas pô, eu gostava do Máscara, eu gostava do filme E eu queria o meu jogo! Eu não queria um jogo diferente dentro de uma capinha do Máscara, tá ligado? Caralho! Mano, essas janelas tão muito inundas O que que tá acontecendo aí? O pessoal não passa no pano Né? Que sujeira da pega, hein? Perigo desse trampo, eu achei É, não Ah, meus... Opa! Meus sobrinhos estão... estão aqui pra salvar o dia? Não, não, não Ah é, tem a escadinha, né? Hum... Boa! É muito bonitinho, velho! Caraca! Ele é de 95? É, 95 Foi uma época... Só no final, perto do final, né? Da vida É, foi uma época em que o Super Nintendo tava, tipo, bem no auge O Nintendo 64, creio eu, que tava pra sair, ou já tinha saído, eu não lembro bem Olha, o Mickey e a Minnie Não tenho certeza se 95 64 já existia Então eu não vou confirmar isso com aquela bobeira É, mas foi uma época de auge, assim, do Super Nintendo Porque os caras já manjavam bem do hardware Não foi bem o final da vida do Super Nintendo, né? Porque no Japão o Super Famicom ainda durou um tempo passo, tá ligado? Hum... Mas foi meio que o final do Super Nintendo nos Estados Unidos Porque os Estados Unidos, quando saiu o Nintendo 64, eles ficavam Ai, ninguém vai querer videogame velho Vai todo mundo querer videogame novo Porque eu vou lançar o jogo do Super Nintendo Eu posso lançar The Big Game Tá ligado? Imagina esse tempo lá, né? Com essa tonalidade, fazendo essa cara ainda Eu consegui mais pra ele Como se estivesse lá Foi, foi... Eu lembro como se fosse ontem Falta 12 ainda Caraca, limpação de janela pra caralho Nossa, não limpa Era o trampo mais caro, né? É Valia 180 Era mais da metade do que a gente precisava E é perigoso, né? Tem o pessoal que tá brincando De tacar bolinha pro outro da janela Mas não fala pro filho não Filho, caralho! Vai brincar de, sei lá, da bicicleta? É, não O pior não é nem Esses dois ainda tão brincando Uma brincadeira suave e tal O pior é essa coelha do caceta aí O que essa mãe tá fazendo, cara? Por que que você tá tacando Bigorna? Tá ligado? A bigola nos outros Tá tacando a bigola ali, Daniel Sai pra lá com essa bigola, minha filha Ninguém quer essa bigola, véia Suja, sua aí, não Bigolas... Por aqui não dá Tem que ser pelo elevador Ok Voltarei pelo elevador E eu lembro que eu achava o minigame da bicicleta o mais difícil, cara O da bicicleta era muito embaçado, mano Porque, tipo, você tem que entregar jornal num lugar que você nem imagina Aqui eu já vi, né? Não É pra lá, tem uma janela lá Eu já vinha Eu já fui ali Mas tem uma já não Tomara que não precisa ser necessário, né? Tem a soprano Aham Aham Uh... Tem uma boa pra gente Ah, não Depois a gente volta Não Essa... Sério? Essa já tá muito cimada, velho Minha Ah, não Eu acho que vai ser lá mesmo, né? Que... Vai pra lá? Essa coelha tacadora de bigola Cara Coelha bigoluda Sai daí Por que que você tá tacando bigola nos outros, minha filha? Ó, vai pra lá Não, 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 não O avião me... 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 Ali, ó Uhum Tem duas Tá, mas tá faltando três Tem um ali Uma mais pra frente Qual foi a... Qual é a terceira? Vamos... Vamos lá ver, vamos lá ver Bora lá Ah, então, como eu tava falando Eu achava o da bicicleta mais difícil Porque você é entregador de jornal, tá ligado? E tem uns lugares que você tem... Tipo, você tem que entregar jornal pra um povo que tá tipo num balão de ar Tá ligado? Uhum É mó avursaço, meu irmão Ali é da ali em cima Ali em cima tem um franguinho Ah Ali é Mas, ó, tá vendo que aqui a sacada... Tem que cair de lá pra cá, tá ligado? A sacada tá quebrada? Sim, aí você tem que cair lá de cima da última andar pra cá Pra cá, é isso que eu não vou fazer Achei pra cá A barra de life do Donald é aquele círculo em volta do nome dele E a carinha dele vai mudando conforme... Ele sempre vai ficando puto O Donald é puto por natureza, né? O Donald é... Não, é por cima, né? Pela de cima É porque é aqui que tá, né? É... Tem que ir na próxima de cá Ah, tem uma escada aqui, cara Pegar ela Também, também Eu venho aqui Aí o Caio É na próxima Mas, mano, é... É... O Donald, enfim Sempre pistola, né? O Donald me representa na vida Não é à toa Não é à toa que você sabe imitar perfeitamente o Donald, né? Exatamente, sei Perfeitamente A Julia é a personificação humana do Donald Humana Do Donald Do Pato Donald Aí, a última janela Vamos ganhar dinheiro Limpamos todas as janelas Então já chumba o joinha aí O joinha é como se fosse aquela ficha Que você coloca no fliperão É pra gente poder continuar trazendo o vídeo Não se esqueça Principalmente De compartilhar Pra gente poder... Pra gente não... Não deixar o canal morrer, gurizada A gente foca muito nas nossas lives diárias Todos os dias Por isso que é diária Mas o canal não vai morrer A gente não quer abandonar o YouTube de jeito nenhum Foi ele que abriu as portas pra nós Então, like e inscrição Pra... Pra nós ficar bem felizes É isso aí É isso aí, galera É... E vamos lá, né? Vamos... Vai do paperboy Eu vou falando aqui Pessoal que não deu like aí já deixa É nóis, muito obrigada O Donald já pediu E, Dan, você... Vou fazer a pergunta agora Faz a pergunta especialíssima É a pergunta especialíssima Você que... Que gosta muito de joguinhos Do... Do da Disney São sempre muito de moda Adoro, adoro Realmente Você teria esse joguinho na sua coleção particular de Super Nintendo? Júlia Me... Não tem correr aí Então, isso é o pior que tem, cara Esse... Esse é o... Essa é a dificuldade dessa fase, tá ligado? Hum... Você tem que entregar pra esses malucos Que tão, tipo, lá em cima Nada a ver, tá ligado? Tem que achar o caminho até eles Pra entregar... É rápido Não é rápido que bully, velho É, não, é bizarro É verdade É um alegro Apesar de eu ter meio que me traumatizado quando criança, né? Por causa do meu primo trouxa Que trocou o cartucho Hoje eu adoro esse jogo Hoje eu reconheço a qualidade do game Hoje eu reconheço que ele é de fato Eu quero entregar o correio pra vocês Deixa eu entregar, por favor? Não quiseram Entendeu? Tem que tomar cuidado com o carro 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 Hoje eu teria Hoje eu reconheço o valor do game É... Então... Eu teria Na minha biblioteca Com certeza Ah, só falta dois, mano Se eu entregar em dois balão Eu pate quase Então sim, Julia Eu teria E você? É porque senão eu me perco no jogo, tá ligado? É, tô vendo É engraçado Cara, eu acho que eu daria uma chance com certeza Porque parece muito bom É... Bem bonito Muito... É como sempre nos jogos da Disney Não falham, né? Quer dizer Não... Não muito É difícil É difícil Né? Eles colocam o nome ali pesado Na Disney, não tem como Então eu achei muito bacana E o... O Donald me representa, né gente? Não tem como não querer um jogo desse lindo Maravilhoso Sim De bem com a vida Tranquilo Paz de espírito Amor Yoga Gratidão Dois Exatamente Exatamente Então... Agora a gente quer saber a sua opinião Você teria esse jogo do Pato Donald na sua coleção? Olha a gente que acabou Entregando porra Mano O chapéu é mágico Responda aí por favor nos comentários Deixe qualquer comentário que você quiser É... Eu sempre dou like Vamos começar e respondo todo mundo Faço questão de conversar com vocês E assista esse vídeo pela playlist Vamos falar alguma coisa que não Os próximos De maneira muito mais legal e bonita É... Às vezes... É que o meu tava jogando Eu tava muito concentrado Aí às vezes eu me perco Desculpa Normal, acontece Então se você me desculpa Se você assistiu até aqui Coloca aí embaixo Daniel tá desculpado Você me desculpa o Daniel Desculpado Valeu pessoal Um beijo Um abraço Tchau É brócolis